Saudações a você, meu irmão, minha irmã, com muita alegria, fé, muita confiança da parte de Deus. Bem-vindo, bem-vinda nesse dia 17 de agosto, nessa quinta-feira, rezando essa bênção da noite. Eu quero, desde já, convidar você que está me acompanhando aí a rezar comigo a missa das 11 horas, no próximo domingo, na Catedral de Santana, viu? Domingo passado nós rezamos, o Sr. Arcebispo foi quem presidiu uma multidão de pessoas lá, graças a Deus, que bênção que foi. E eu quero estar rezando, aí serei eu mesmo quem vai presidir a missa desse próximo domingo, dia 20, às 11 horas da manhã, ali mesmo, em Mogi das Cruzes, na Catedral de Santana. Eu convido você, que faz parte aí da diocese, das 10 cidades que compõem a diocese de Mogi das Cruzes, você aí de Mogi, que está me acompanhando nesse momento, você que mora aí na região também, venha rezar comigo a Santa Missa, às 11 horas, ali na Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes, tá bom? Muito obrigado e que Deus te abençoe e conto com aqueles que puderem, com a presença. Nós vamos transmitir também aqui pelo canal do YouTube, do Instagram, pelo próprio Facebook. E eu quero dizer a você também que a Rede Vida vai estar transmitindo, eu espero isso. Estou conversando lá com eles, para que eles transmitam também essa Santa Missa. Se não, no horáriozinho ali, porque tem a missa lá na Catedral da Sé, em São Paulo, ou então, logo em seguida, eles reprisam ali a Santa Missa, ao meio-dia, tá bom? 11 horas, Catedral de Santana, em Mogi das Cruzes. Obrigado pela sua presença desde já. Quero rezar contigo, mas antes, pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva. Isso mesmo, se inscreva aí em nosso canal. É muito fácil, se você tiver alguma dificuldade, peça alguém para te ajudar. Obrigado a você que já é inscrito, tá? Curta aí esse vídeo desde agora, depois compartilhe com outras pessoas e prepare a sua água. Vamos juntos abençoá-la daqui a pouquinho. Quero rezar contigo o Salmo de União e Paz, que é o Salmo 133. São só três versículos. Muito bonito esse Salmo, para que nós possamos sentir a presença do Senhor, a alegria da presença do Senhor, da nossa unidade com Ele. Vamos rezar juntos? Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de arão que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É com esse louvor ao Senhor, que nos congratula, que nos abençoa, que nós invocamos a trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos meditar a palavra do Senhor na liturgia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 18, versículos de 21 até o 19, versículo 1. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou ao Senhor, Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Sete vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar sete vezes, mas setenta e sete vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos, o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu, Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia cem moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudí-lo dizendo, Pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu, Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, Ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse, Empregado miserável, Você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E assim terminou dizendo, Jesus, É isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, Se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, Que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho convertam o nosso coração para a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, talvez seja um dos Evangelhos mais difíceis de se viver, sim. Porque perdão é uma coisa difícil de se alcançar em nossas vidas. Mas o Senhor diz que nós temos que perdoar de coração. Ele não deixa dúvidas sobre isso. Nós temos que oferecer o perdão aos nossos irmãos com todo o nosso coração. Quem perdoar, vai ser perdoado naturalmente pelo Senhor. Ou seja, a compaixão, meu irmão, minha irmã, É um atributo grandiosíssimo do Senhor nosso Deus. E nós fomos criados a sua imagem e semelhança. E por isso nós também temos esse dom dentro de nós. Termos compaixão, perdoarmos. Por isso, nesse Evangelho, partindo aqui da pergunta que Pedro faz a Jesus, Porque a lei ensinava que apenas sete vezes era necessário perdoar alguém, Depois não precisaria mais. Jesus vai nos dizer que Fazer justiça com aqueles que pecam contra nós, Conforme esse mundo, é impossível. Mas a maneira de Deus É não só possível, mas necessário para alcançar salvação. Ele conta aqui a parábola daquele servo cruel E ele abre nossos olhos para agir aqui na terra Conforme o Pai faz conosco. Deus é bom para conosco, Nós devemos ser bons para com os nossos irmãos. O Senhor Jesus quer nos explicar por essa parábola Que o perdão, ele existe para ser dado de forma infinita, Setenta vezes sete ou setenta e sete, Ou quantas vezes sem contar. E não depende do tamanho da falta de alguém, Tamanho da falta, do pecado que essa pessoa cometeu contra nós. Na mesma medida, meu irmão, minha irmã, Que o Senhor perdoa nossas dívidas, Que são muito maiores, até do que somas financeiras, Nós também precisamos ofertar o perdão. Seja as pequenas faltas contra nós, Como também aquelas maiores. Não quer dizer aqui somente dívidas materiais, viu? Não é dívida financeira, não é isso. Aqui é muito mais as ofensas causadas contra nós. Pessoas que nos prejudicaram, Pessoas que usaram das suas condições Para poder nos prejudicar, Traições, Sim, Coisas que deixaram marcas no nosso coração, Ressentimentos, Mágoas, Tanta coisa ruim que fica dentro de nós Por causa das situações, Dos problemas, E o ato de perdoar, meu irmão e minha irmã, Não demonstra dizer que nós estamos apoiando o erro daquela pessoa, Ou estamos sendo negligentes ou nelientes. Não. Mas mostra que nós temos um coração tão grande, Que nós sabemos até entender o pecado daquela pessoa, O erro dela, A fraqueza dela, A pequenez dela. Sim, Por isso eu perdoo. Porque eu tenho um coração grande. Por isso não se trata de quantas vezes nós temos que perdoar, Como Pedro perguntou a Jesus. Sim, Mas a medida do perdão é contínua. Jesus ensina isso para Pedro e para nós. O perdão é contínuo. Ele não tem limite. Tantos quantos são os dias que eu vivo nesse mundo, Enquanto eu caminhar nessa terra, Eu preciso perdoar. Precisamos do perdão de Deus, sim. Sobre nossas inúmeras culpas. Mas nós vamos nos sentir perdoados, Na medida que também usarmos dessa medida misericordiosa, Para com todos aqueles, Que erraram contra nós. Quando nós colocarmos isso como via de regra para a nossa vida. Quanto isso é importante, meu irmão e minha irmã, Na minha vida, na sua vida, saber perdoar. E por isso é preciso que nós nos perguntemos, Pergunte-se aí, Eu me pergunto aqui sempre, Você deseja perdoar? Você tem exercitado esse dom de perdoar? Quem precisa ser perdoado hoje, No seu coração? Pense nisso. Você sente que Deus te perdoa das suas falhas, Na mesma medida com que você perdoa as falhas dos outros contra você? Veja que essa história é uma história muito interessante. Aquele homem, como diz essa tradução da Bíblia, Ele devia milhões, Olha, logo no começo trouxeram um homem que devia milhões de moedas de prata. E ele disse uma frase, Porque para pagar aquela dívida, O rei ordenou que fossem vendidos como escravos, O empregado dele, O empregado, A sua esposa, Ele era o empregado, né? O empregado, A sua esposa, Seus filhos, Tudo que ele possuía, Até que tudo fosse pago, E ele ainda ia ficar na cadeia para pagar o resto. Eram milhões de moedas de prata, Uma soma incontável. E aquele homem disse, Senhor, Ajoelhado diante dele, Tenha paciência comigo, E eu pagarei tudo ao Senhor. Ele nunca conseguiria pagar, Mas assim mesmo ele pediu, E aquele Senhor, Aquele rei, Que é Deus, Aquele rei teve misericórdia, E não somente teve a paciência que ele pediu, Mas perdoou. Ou seja, Muito mais do que ele pediu, Foi oferecido o perdão da dívida, A anistia, Que é o perdão, né? Foi oferecida total anistia a ele, Total perdão daquela dívida. De repente, Ele vai embora, Encontra uma outra pessoa, Um amigo dele, Um colega dele, Aqui diz um companheiro dele, Que lhe devia cem moedas, Somente cem, Ele que devia milhões, Foi perdoado, E juntou no pescoço dele, Começou a esganá-lo, Me pague o que você me deve. E ele fez a mesma coisa, Se ajoelhou na frente deste, Empregado que foi perdoado, E disse a ele a mesma frase, Que ele disse lá para o rei, Tenha paciência comigo, E eu lhe pagarei tudo. E a palavra do Senhor, Jesus vai dizer, Ele não concordou, Pelo contrário, Ele mandou por ele na cadeia, Até que pagasse a dívida. Quando o patrão ficou sabendo disso, Aí sim, A coisa ficou ruim para ele. Eu fui bondoso com você, Numa soma impossível, Te perdoei totalmente, Da sua dívida, E você não foi capaz de perdoar, Uma pequena soma, Que o outro lhe devia. Meu irmão, Minha irmã, Deus é bom e misericordioso, E se ele é tão bom e misericordioso, Por que nós somos tão marrentos, Tão vingativos, Tão odiosos, Tão invejosos, Tão magoados, Muitas vezes, Sim. Agora, O perdão, Pelo perdão, Ele não acontece imediatamente no coração. Guarde isso na sua cabeça, viu? O perdão pelo perdão, Ele não acontece imediatamente no meu coração. O perdão, Quando eu entendo que ele é uma obrigação minha, Como cristão, O perdão, Quando eu entendo que ele é uma necessidade minha, Até para a minha salvação, O perdão, Quando eu entendo que é um valor, Do próprio evangelho, Na minha vida, Um valor que Jesus diz que eu preciso viver, O perdão começa aqui, Na certeza, Racional, Dessa importância na minha vida. Se eu for seguir somente o desejo do meu coração, Eu não vou perdoar nunca. Porque meu coração está ferido, Meu coração está magoado, Meu coração está machucado, Precisa de muito azeite, Precisa de muito azeite, Muito óleo, Muito vinho, Para colocar ali naquele coração, As condições necessárias para ele se curar. E isso demora muitas vezes. Mas se eu tenho essa convicção, Meu irmão, Convicção, Minha irmã, De que o perdão é uma necessidade, Então, Eu vou trazer essa necessidade para cá. Que mesmo ainda ferido, Talvez, Magoado, Chateado, Toma a decisão, De fazer acontecer o perdão. Aquela pessoa que não sabe perdoar, Ela bebe do próprio veneno. A pessoa que não sabe perdoar, Ela se maltrata. É como aquela que quer vingar-se. A pessoa que quer se vingar, A sua ira, Sua raiva, Ela não vai ajudar, Ela não vai fazer nada com o outro. Mas ela mesmo, E se conseguir fazer, Vai ser pior ainda, Porque vingança traz vingança. O seu coração, Vai ficando cada vez mais apodrecido, Mais machucado. E mesmo que ela se vingue, Ela não vai se sentir satisfeita. Veja bem que hoje, Quando a gente assiste esses filmes aí, De Netflix, De Amazon, Essas coisas aí, Que aparecem o tempo todo, Nesses streamers, É, Nas televisõezinhas digitais, A gente vai percebendo, No histórico dos filmes, Principalmente os americanos, Os filmes americanos, Todos, Praticamente são todos, Mas bem, Bem forte nos filmes americanos, O desejo de vingança das pessoas, Parece que a redenção deste mundo, Só acontece quando eu me vingo do outro. Parece que, O mal que alguém fez, Para aquela pessoa que eu amo, Precisa ser vingado. Não se fala de perdão. Por isso é que eu digo para você, Que o rumo que o mundo toma, É exatamente esse. Quantas vezes eu devo perdoar? Nem isso aqui eles fazem. Nem isso aqui é ensinado no mundo. Isso aqui era a Torá que ensinava. São sete vezes? Pedro ficou na dúvida. Jesus vai dizer não. São setenta e sete vezes, Sem contar. No outro momento ele vai falar setenta vezes, Sete, ou seja, Né? Sem contar. O perdão é infinito. E somente a convicção, De que eu devo perdoar, É que vai me fazer, Convencer o meu coração, De que, Realmente, E aí vai acontecendo. E como é bom, Meu irmão e minha irmã, Quando nós aprendemos a perdoar. Quando nós já temos isso, Como uma prática natural, Que nem às vezes, Com muito esforço, A gente precisa, Porque é um exercício. Assim como a gente exercita os músculos, A gente exercita a mente, Nós também podemos exercitar, O nosso coração, Nosso caráter, Nosso modo de ser, Para que realmente o perdão, Aconteça de uma maneira leve, Sem muita dificuldade. Mas a minha convicção, É que deve me levar a essa certeza, Para que de fato, De coração, Eu realize esse caminho, Um dia. Perdoar, padre, Quer dizer então, Que eu preciso voltar as boas, Com aquela pessoa? Não precisa. Aliás, Se aquela pessoa errou contra você, E ela não foi evangelizada, Provavelmente vai errar de novo. Se aquela pessoa te roubou, Te traiu, Se aquela pessoa realmente fez alguma coisa, Para te ferir, Se ela não foi evangelizada, Provavelmente ela vai retornar, A esse caminho. Talvez você não precise, Nem mesmo ter mais, Ciência daquela pessoa, Mas aqui no seu coração, Expanda, Lance, Jogue o perdão. Porque certamente, A vida eterna, Será alcançada por você, E milhões, Milhões, Aqui ó, Milhões, De pecados seus, Nossos, Serão perdoados. Que o Senhor nos ensine, Esse caminho tão difícil, Com essa luta constante, Contra nós mesmos, Contra o nosso orgulho, Contra o nosso ego, Contra os nossos, Ressentimentos, Né? Que ele nos ensine, A amansar o nosso coração, A amolecê-lo, Para que assim, Nós possamos alcançar, O mérito, Da vida eterna. Que o Senhor me ajude, Te ajude, Cada vez mais, Nesse caminho, Que é certamente, De luz, E de salvação. Que assim seja, Amém. Amém. E vamos rezar com muita fé, A oração que o próprio Cristo, Nos ensinou. Vamos juntos? Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, E ela concebeu do Espírito Santo, Eis a que a serva do Senhor, Faça-se em mim, Segundo a vossa palavra, E o verbo se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos com muita fé, Pedir a bênção para a nossa água, Que agora apresentamos humildemente, Diante do Senhor, Se você não a tem, Faça sua oração, Reforçando a nossa também. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez os céus, E fez a terra. Senhor nosso Deus, Bendito sejais, Deus onipotente, Vós que nos abençoastes em Cristo Jesus, Água viva da nossa salvação, Concedei que protegidos com aspersão, O uso desta água, Que agora vos apresentamos, Nesta bênção da noite, Sintamos a vida nova da graça. Deus, Criador de todas as coisas, Que pela água e pelo Espírito Santo, Destes forma e beleza ao ser humano, E ao universo, Abençoai e purificai a vossa igreja, Cristo, Que do vosso lado aberto na cruz, Fizestes brotar os sacramentos da salvação, Abençoai e purificai a vossa igreja, Espírito Santo, Que do seio batismal da igreja, Nos fizestes renascer como criaturas novas, Abençoai e purificai a vossa igreja, Senhor Deus misericordioso e todo poderoso, Vós que sois a fonte e origem da vida, Nós vos suplicamos a bênção para esta água, Que confiantes nós vos entregamos, Em nosso coração, Nossa vida e nesta bênção da noite, Para que assim nós recebamos o perdão, Dos nossos pecados, E alcancemos a graça da proteção divina, Contra todo tipo de doença, E cilada inimiga, Concedei, Ó Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, Que jorrem sempre para nós as águas da salvação, Para que possamos nos aproximar de vós, Com o coração puro, Evitando os perigos para o corpo e para a alma, Que aqueles que desta água tomarem, Por ela forem aspergidos, E até mesmo os ambientes onde esta água tocar, Recebam graças infinitas, E bênçãos infinitas, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Vamos beber nossa água abençoada, Faça sua prece espontaneamente, Faça sua prece espontaneamente, E ainda rezamos, Alma de Cristo, Santificai-me, Corpo de Cristo, Salvai-me, Sangue de Cristo, Inepriai-me, Água do lado de Cristo, Lavai-me, Paixão de Cristo, Confortai-me, Ó bom Jesus, Ouvime, Dentro das vossas chagas, Escondei-me, Não permitais que eu me separe de vós, Do inimigo maligno, Defendei-me, Na hora da minha morte, Chamai-me, Mandai-me ir para vós, Para que vos louve com os vossos santos, Pelos séculos dos séculos, Amém, Amém, Meu irmão e minha irmã, Recebamos a bênção do Senhor, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe nossa, Desça sobre você, Sua família, Todos os seus, Suas intenções, Alegria, Paz, Saúde, E a bênção de Deus, Misericordioso, O Pai, O Filho, E o Espírito Santo, Amém, Muito obrigado pela sua companhia, Chegamos ao final, Da bênção da noite de hoje, Quero pedir a você, Que ainda não se inscreveu em nosso canal, Que se inscreva, Obrigado a você, Que já está inscrito aí, Participando dessa comunhão, Que cresce cada vez mais, Com as bênçãos do céu, Curta aí esse vídeo, Por favor, Lembre-se de mandá-lo, Compartilhá-lo, Com outras pessoas, Tá bom? E deixe os seus comentários aí, Muito bom, Quando eu recebo comentários, Eu leio sempre, E rezo sempre, Pelas intenções, Que você pede ali também, Daqui a pouquinho, Nosso Terço Mariano, Às 20 horas, Meu querido, Minha querida, Fique em paz, Que o Senhor sempre, Sempre mais, Te acompanhe, Graças a Deus, Muitíssimo obrigado, Muitíssimo obrigado,